Um homem de 51 anos foi atingido e morto por um golpe de faca na frente de passageiros que faziam a linha intermunicipal em Itinga, no Vale do Jequitionha. O crime foi agora tarde. Uma família seguia viagem e o suspeito entrou no veículo na cidade de Araçuaí, armado. Foi até a cadeira da vítima ao passar por Itinga e esfaqueou José Francisco de Araújo. A polícia acredita em surto psicótico, já que os envolvidos não se conheciam. O assassino foi preso ao descer do ônibus. Uma viatura da polícia militar seguia pela rodovia e atendeu à ocorrência. O militar pressionou o ferimento e o motorista do ônibus socorreu José até uma unidade de saúde, mas ele não resistiu ao ataque, infelizmente. E conforme foi apurado pela polícia militar, o autor informou que estaria deslocando para a Bahia que não conhece a vítima e que toma remédio controlado e surtou, não se lembrando de mais nada. Portanto, não haveria um motivo justo para o ato. A vítima, de 51 anos, estava passando férias com a família, a mulher e a filha, em Leliveldia e estavam retornando para a Bahia e não conheciam o autor, confirmando a versão dele. Foi apurado ainda que há um mandado de prisão em aberto contra o suspeito na cidade de Ibirité, região metropolitana de Belo Horizonte, por homicídio consumado. A Polícia Civil vai dar continuidade no caso para esclarecer os fatos. As informações são preliminares e a atualização você acompanha amanhã no Balanço Geral, às 11 horas e 50 minutos, com Nicomedes, Felício e toda a turma do Balanço Geral.